Amar você é o meu propósito, é o que me move, é o que me dá prazer e me traz felicidade todos os dias. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho da mulher que você é, da filha que você é e da mãe que você se tornou. Eu me sinto honrado de poder vivenciar e compartilhar esses momentos em parceria e em unidade com você. Amar você é o meu propósito, é o meu propósito, é o meu propósito. Amar você é o meu propósito, é o meu propósito. Hoje, nesse dia tão lindo e especial, eu gostaria de agradecer. Por tua luz, tua essência, teu amor, teu carinho, tua bondade, tua alegria, teu jeito simples e leve de viver a vida. Eu não vou permitir hoje te amar pra sempre. Mas eu vou escolher te amar todos os dias. Gratidão por existir pra mim, por ter me salvado dos meus medos, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Eu vou escolher me, por ter feito de mim marido e pai. Obrigado.